A manhã de quinta-feira tá terminando e é claro que a gente tinha que terminar bem com música e com música boa, gente. Pra combinar aí com o nosso conteúdo de qualidade, né? E é por isso que a gente convidou o pessoal da banda Seu Menino pra fazer esse sonzinho e é com eles que a gente conversa agora. Bom dia, Cris. Bom dia, meninos. Quer dizer que só tem um mês que Seu Menino foi formado? Só, só tem um mês. Foi exatamente em maio do mês passado, né? Agora em maio. A gente teve essa ideia de... A gente tava brincando já há um tempo de fazer essas músicas. Um shot mais assim, de qualidade, com repertório mais raiz, mais fala manso, Dominguinho, Gilberto Gil. Aí eu conversei com a Manoel sobre isso. A gente já tocava em outros projetos. Eu, rapaz, vamos fazer um negócio, coisa que a gente escuta mesmo, coisa que a gente gosta. Aí surgiu a proposta. Convidei o Arnon, convidei o Dani também, que é a baixista no Podem hoje. Mas aí a gente montou o projeto, começou numa brincadeira, né? Uma curtição de ensaio assim. Geralmente essas brincadeiras funcionam. É, às vezes já é um certo, né? As brincadeiras sérias, né? Aí assim, o Cris eu já conheço de outra banda. Você também já... Qual a outra banda que você fazia parte? Eu já participei dias, eu já aqui... Com o Marcelo Tudinho. É, é. A gente sempre se encontra, né? Quando a gente traz as bandas pra cá. Diga, eu conheço você de uma outra banda e tal. Mas continuam os projetos paralelos também? Continua. É, eu também tenho outro projeto MPB, né? Mas esse mês a gente quis montar pra ver se dava certo. E graças a Deus vem dando. A gente encontrou o Luciano Cartacho, que tá empresariando a gente. Ele acreditou na ideia e apostou aí junto com a gente. E tamo seguindo aí. Essa música que vocês tocaram antes do intervalo, tá no repertório também do show? Tá no repertório, com certeza. Tá. E mais uma outra. Porque aqui tem que ser tudo improvisado. Vamos nessa. Fala, Mansa. Vamos lá. Vamos lá. Escreve seu nome na areia O sangue que corre, que sai da tua feia E veja só Você é a única que não me dá valor Então, o que será desse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, o que será desse valor que eu ainda quero ter O que é desse repertório, teve alguma, por exemplo, do estilo que vocês estão mais acostumados, que vocês transformaram em forró? Essa do que a gente tocou no começo do Rio de Janeiro, foi isso também. A gente tem alguma de Charles Brown Jr. também no repertório. Nossa, deve ficar bacana. Bem, como eu já tocava pop rock em Basinha, a gente teve isso, pô, vamos transferir também, puxar um pouquinho pro Shouty. E por que seu menino? É porque aquela história, seu menino, vem a cara. Exato. A gente tava, tem um problema sério, que é nome de banda. É difícil, né? A gente passa assim, a gente montou repertório, ensaio, fica tudo pronto. Agora o nome foi o que a gente fez. A gente passou quase um mês sem o nome. Inclusive o nome antes, tem duas semanas que a gente... Acho que antes de a gente tocar no primeiro show, não foi, a gente umas duas semanas, não foi antes. Aí a gente, não, vamos botar o nome da banda, vamos botar seu menino. Mas ficou ótimo, porque tem tudo a ver, porque é regional, é pro estilo que vocês estavam se propondo a fazer. Muito bacana, e é fácil da gente decorar seu menino, vem a cara. Muita gente comentou positivamente que tem gostado do nome, porque exatamente, às vezes você não sabe o nome do... Seu menino. Da pessoa, ah, já mandou seu menino. Ficou seu menino. Aí pronto, ficou seu menino. Que bom, mas foi bem criativo mesmo. E me diz uma coisa, como é que tá aí os projetos agora, pra depois do São João, como é que tá esse segundo semestre? Querem continuar assim? Então, a gente tinha feito esse projeto, mais assim, pro São João, só com intenção total que esse mês. Só que vem dando tão certo, a galera tá comentando tão bem, tá tendo tanto convite legal pra gente. Aí, a gente tá levando aí, vai levar pro resto do ano. Vamos começar a gravar umas músicas autorais, né? A gente tá ensaiando, já estuda umas músicas autorais. Fazer um clipe também, tá dando certo. Muito bom. Vamos levar aí. Avisa pra gente que a gente divulga aqui. Com certeza. Bom, eu vou querer encerrar o programa, então, com essa música que você falou, é do Charlie Brown Jr., em ritmo de São João. O contato dos meninos tá aí, ó, é cartachoproduções, né? .com.br. Tem o telefone. E tem espaço na agenda? Tem, tem espaço. A gente vai tocar amanhã no Arraial Particular, são dois Arraial Particular, um do Zé Tenório, e sábado a gente tá na Arapiraca no Arraial Particular também, mas tem espaço na agenda. A gente só ligar que a gente... Pois é, gente. Então, é só ligar aí pra contratar os meninos. É muito bom, viu? Eu recomendo pra vocês de casa. Obrigada pela presença. A gente te agradece. Sucesso. Obrigado pelo espaço. E continue aí com o seu menino. Vamos, né? Que a gente faz. Gente, amanhã tem mais Tudo de Boa. Tchau. Se não é eu que vai fazer você feliz Se não é eu que vai fazer você feliz Se não é eu que vai fazer você feliz Ok